O Pedro adora viajar com a família. Churrasquinho à beira-mar, ele tá lá, assando. Chimarrão com a esposa, é com ele mesmo. Futebol com os filhos, ama demais. Mas às vezes a tristeza bate. O Pedro é HIV positivo. Mas não é por isso que ele sofre. É por causa do preconceito com as pessoas que vivem com HIV. Eu vivo com HIV. Com preconceito, não. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Governo do Rio Grande do Sul.